Substituir alimentos açucarados por fruta As crianças naturalmente gostam de sabores açucarados, mas geras por saudade dos pais ensinar os seus filhos a fazerem suas escolhas que o manterão saudável. Tu podes guiar o seu filho para que ele aprenda a gostar de frutas saudáveis, em vez de açúcar prejudicial que as bebidas doces, bolachas, sorvetes e bolos contêm. Bebidas leves, como Coca-Cola, não contém nutrientes, somente açúcar purificado e outras substâncias que não são boas para si ou para sua criança. Frutas também são açucaradas e dão energia à sua criança. Além disso, a fruta natural, açucarada, contém muitos nutrientes, como vitaminas. A criança que recebe muita comida açucarada não conseguirá comer boa comida saudável que daria-lhe proteínas, vitaminas e minerais. Sem nutrientes, a criança tem uma defesa imunológica fraca, portanto, ela sempre está sujeita a apanhar infecções. A criança que recebe muito açúcar na alimentação tem tendência a ganhar peso e tornar-se obesa. Crianças obesas podem adquirir diabetes logo na infância. Enquanto os bebês recebem somente leite materno, as crianças mais velhas devem beber água sempre que sentirem sede. Comidas e bebidas açucaradas devem ser para ocasiões especiais como aniversários.